Queridos alunos, espero encontrá-los bem, que estejam se cuidando e cuidando uns dos outros. Hoje nós daremos início às videoaulas da nossa disciplina de tecnologia farmacêutica 3. Fármacos, juntamente com adjuvantes farmacêuticos, recipientes ou veículos, quando submetidos a operações farmacêuticas, dão origem ao produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade preventiva, curativa, paliativa ou para fim de diagnóstico, que é o medicamento. A aparência ou apresentação final desse medicamento, com a função de proporcionar uma via de administração e facilitar a posologia, além de outras funções como propiciar estabilidade e conservação, é a sua forma farmacêutica. E nós temos basicamente três grandes grupos de formas farmacêuticas, as sólidas, semissólidas e as líquidas. Dentre as formas farmacêuticas semissólidas ou plásticas, destacam-se as emoções. As emoções são formas farmacêuticas, então plásticas, semissólidas, por alguns autores até consideradas como líquidas, constituídas por um líquido imissível no seio de outro. Essa imissibilidade significa que nós temos duas fases, uma fase aquosa e uma fase oleosa, que não se misturam, que não se solubilizam uma na outra, elas apenas se dispersam. Então, esse aspecto leitoso ou cremoso da emoção é permitido graças a um agente emulsificante que permite a dispersão da água no óleo ou do óleo na água. Mas não há solubilidade e imissibilidade dessas duas fases umas às outras. Por isso que a emoção é uma dispersão farmacêutica. Numa emoção, então, nós teremos gotículas de óleo dispersas em água ou gotículas de água dispersas em óleo. E o que mantém essa dispersão na interface óleo-água é um agente emulsificante, emulsivo ou emulgente. Toda emoção, ela será constituída por duas fases. A fase interna, descontínua ou dispersa, e uma fase externa, contínua ou dispersante. A fase aquosa e a fase oleosa é qual em cada uma delas? Depende do tipo de emoção. Porque a fase interna é aquela fase que está em menor quantidade e menor concentração na formulação da emoção. E a fase externa é aquela que está em maior quantidade. Então, numa emoção óleo em água, a fase interna descontínua ou dispersa é oleosa. E a fase externa, contínua ou dispersante, é aquosa. E numa emoção água em óleo, a fase interna, em menor concentração, descontínua ou dispersa é aquosa. E a fase externa, contínua ou dispersante é oleosa. Independente do tipo de emoção e qual constitui a fase interna ou externa, para manter a dispersão, é essencial que a emoção apresente um adjuvante farmacotécnico ou farmacêutico, chamado de agente emulsificante, emulsivo ou emurgente. As emoções são sistemas termodinamicamente instáveis, justamente pelo fato de que água e óleo não possuem emissibilidade ou não se misturam entre si e a gente apenas consegue manter a dispersão graças a um agente emulsificante. Então, uma emoção, invariavelmente, ela tende a progredir para a separação de fases e isso só não pode acontecer antes do seu prazo de validade ter sido expirado. Mas se uma emoção não for consumida dentro desse prazo de validade, muito provavelmente haverá ruptura ou quebra dessa emoção, justamente por ela constituir um sistema termodinamicamente instável. O ideal é que uma boa emoção contenha pequenas gotículas da sua fase interna, principalmente descontinua ou dispersa, para que isso dificulte a fusão entre elas e não haja aglomerado desses glóbulos que podem tender para a ruptura ou quebra das fases da emoção. Essa fusão das gotículas da fase interna leva a aglomerados e esses aglomerados podem ficar na superfície da emoção como a formação de uma nada, um processo conhecido como premeação ou premagem. Se a fusão ou aglomeração das gotículas da fase interna acontecerem e haver a deposição no fundo do recipiente, é a sedimentação. Esse é um processo lento de instabilidade, mas a cremagem ou sedimentação não significa que a emoção perdeu a sua estabilidade, porque por simples agitação ou homogeneização, a emoção volta à sua dispersão. Entretanto, se a fusão ou aglomeração desses gotículas ou glóbulos da fase interna progredir e ocorrer a separação das fases, com óleo na fase superior menos denso e água na fase inferior mais densa, nós teremos a ruptura ou quebra da emoção, a total perca da sua estabilidade, que é o que a gente chama de coalescência. Então, a fusão das partículas ou glóbulos da fase interna levam à formação de aglomerados, que é um processo conhecido como floculação, e se esses glóbulos aglomerados ou floculados tiverem densidade menor do que o líquido dispersante, eles vão se acumular na superfície da emoção com a formação de uma nata no processo conhecido como premiação ou premagem. Se os glóbulos que flocularam tiverem densidade maior do que o do líquido dispersante, eles vão se depositar no fundo do seu recipiente, num processo conhecido como sedimentação. Se essa floculação ou essa aglomeração dos glóbulos da fase interna progredirem e haver a total separação de fases, com o óleo na fase superior menos densa e água na fase inferior mais densa, a emoção perdeu a sua estabilidade, num processo conhecido como coalescência ou ruptura da emoção. Então, invariavelmente, por ser um sistema termodinamicamente instável, os glóbulos da fase interna, eles tendem a fundir entre si, num processo conhecido como floculação. Se esses glóbulos tiverem densidade menor do que o do líquido dispersante, eles formam uma nata na superfície da emoção conhecida como cremagem. Caso esses glóbulos da fase interna tenham densidade maior do que o do líquido dispersante, eles se depositam no fundo do recipiente, num processo conhecido como sedimentação. E se houver a progressão contínua e gradativa desse processo de cremagem ou sedimentação, com maior fusão dos glóbulos e foculação das partículas da fase interna, pode ser que haja a total separação de fases, ruptura da emoção, num processo conhecido como coalescência. Esse processo de coalescência ou ruptura da emoção, a sua quebra ou separação de fases, muito provavelmente irá acontecer, uma vez que a emoção é um sistema termodinamicamente estável. Isso depende de a escolha adequada do agente emulsificante e de um preparo da emoção seguindo as boas práticas de manipulação, de modo que isso só não pode acontecer antes do prazo de falidade ter sido expirado, porque após esse prazo, provavelmente a emoção, se não consumida, tenderá a progredir para a coalescência. Uma emoção basicamente é construída por fase aquosa, fase oleosa e um adjuvante farmacêutico conhecido como agente emulsificante, emulsivo ou emulgente. Na fase aquosa, vai a água como veículo e todos os componentes hidrossolúveis. O ideal a ser utilizado na fase aquosa para as emoções é uma água purificada do tipo deionizada, que é quimicamente pura, isenta de íons de metais, uma vez que essas partículas acabam influenciando na eficiência do agente emulsificante. A água microbiologicamente pura, destilada, é menos indicada para uso do que a água deionizada, uma vez que na emoção vão conservantes e por isso que se dá preferência à água deionizada. Na fase oleosa, vão todos os componentes lipofílicos, hidrofóbicos, lipossolúveis, emolientes, as matérias graxas do tipo álcoois graxos, como cetílico, cetestearílico, substâncias altamente lipofílicas e oclusivas derivadas da lano carneiro, como a lanolina, a mistura de hidrocarbonetos líquidos derivados do petróleo, que é a vasilina líquida ou óleo mineral. E não se pode faltar para manter a dispersão de uma emulsão o agente emulsificante, emulsivo ou emulgente, que mantém a dispersão ali na interface óleo-água. A emulsão, por conter matérias graxas, ela é em contato com o oxigênio e umidade atmosféricas e está muito sujeita a reações de oxidação, a rancificação. Então, é muito comum fazer o uso de antioxidantes na fase oleosa, principalmente, como o butilhidroxitolueno, BHT, a vitamina E e o palmetato de ascorbila. Eventualmente, também, é importante que se adicionem antioxidantes na fase aquosa, como os derivados sulfitos, como o metabisulfito de sódio e a vitamina C, que é o ácido ascórbico. As emoções, principalmente por conterem fase aquosa e propiciarem a proliferação de bactérias e também de fungos, mesmo porque a fase oleosa também oferece substratos para o crescimento desses micro-organismos, é necessário que se faça o uso de conservantes microbiológicos para impedir a proliferação desses micro-organismos na formulação, que interferem muito na sua estabilidade e manutenção de suas características. Dentre os conservantes mais conhecidos estão os parabenos. Se utiliza muito metil e propilparabeno. Metilparabeno é o nipagin, é hidrossolúvel e, portanto, deve ser adicionado à fase aquosa. Propilparabeno, nipazol, lipossolúvel e, portanto, deve ser adicionado na fase oleosa. Para que a emulsão mantenha uma estabilidade ainda mais eficiente e mesmo que se utilize água deionizada, é importante que se adicionem sequestrantes capazes de formar complexos estáveis na forma de quelatos com metais ou íons, caso eventualmente estejam presentes na formulação, uma vez que esses metais propiciam reações de oxidação e também interferem na efetividade do agente emulsificante. Para melhorar as características organolépticas da emulsão e torná-las mais atrativas, é comum também se fazer a adição de agentes corretivos do aroma na forma de essências e de corantes. Há basicamente dois tipos de emulsão. Aquela em que nós temos gotículas de água dispersa em óleo e aquela em que nós temos gotículas de óleo dispersa em água. A emulsão água em óleo é mais oleosa, mais oclusiva, porque a sua fase externa, ou seja, aquela maior quantidade, é oleosa. E a emulsão óleo em água tem uma sensação mais agradável ao toque, porque é uma emulsão mais fluida que contém a sua fase externa, ou seja, os componentes em maior concentração são aqueles solúveis e tendo a água como veículo. Na emulsão óleo e água, a fase oleosa constitui a fase interna, dispersa ou descontínua, e a fase aquosa é a fase externa, contínua ou dispersante, presente em maior concentração. Um bom agente emulsificante para manter a estabilidade de forma eficiente desse tipo de emulsão deve ter predominância do grupamento polar na molécula, uma vez que a parte polar tem a afinidade pela água, esse tipo de emulsão tem maior concentração de fase aquosa. Nesse tipo de emulsão óleo em água, na fase interna vão todos os componentes oleosos, lipofílicos, emolientes, as matérias graxas, e na fase aquosa vão a água como veículo e todos os componentes hidrossolúveis. Essas emulsões, elas são menos oleosas, menos oclusivas, elas propiciam uma sensação mais agradável ao toque, são mais fluídas, são de mais fácil preparação, entretanto estão mais sujeitas à contaminação, justamente por terem uma maior concentração de água. As emulsões de uso do toque do tipo óleo em água são conhecidas como creme evanescentes, que geralmente são ricas em ácidos teátricos na fase oleosa, e formam um filme lubrificante sobre a pele, de modo que a água possa evaporar gradativamente, deixando esse filme residual do ácido teátrico ou de um ou outro componente oleoso, que contribui para manter a hidratação da pele. As emulsões água e óleo possuem na sua fase interna dispersa ou descontínua, ou seja, em menor concentração, a água e os componentes hidrossolúveis, e na fase externa, descontínua ou dispersa, em maior concentração, nesse tipo de emulsão, nós temos os componentes oleosos. Para manter de forma eficiente a dispersão dessa emulsão, o ideal é fazer um uso de agente emulsificante com predominância da parte apolar ou graxa na molécula, uma vez que essa emulsão possui maior concentração de componentes oleosos, e que, por polaridade, são compostos que não possuem carga elétrica e que dependem de grupamentos apolares para manter a dispersão. Nesse tipo de emulsão, na fase interna, a gente tem a água e os componentes hidrossolúveis, e, na fase externa, os componentes graxos, lipofílicos ou oleosos. As emulsões água e óleo possuem menor atrito quando é em contato com a pele, se forem de aplicação tópica, justamente por exercer uma ação emoliente e dissolvente. Elas são de mais difícil preparação, justamente por conter uma maior quantidade de componentes graxos ou oleosos, e as emulsões de uso tópico do tipo água e óleo são conhecidas como gold cream ou creme frio, que são aplicadas, deixam um filme residual sobre a pele, e as gotículas de água da fase interna, elas se evaporam gradativamente, proporcionando um certo efeito refrescante. Apenas a visualização ou observação macroscópica de uma emulsão não permite determinar se se trata de uma emulsão do tipo água em óleo ou óleo em água. Então para se determinar qual tipo de emulsão existem alguns testes a serem realizados e um deles é o ensaio de diluição. Então você pega a emulsão, por exemplo, um creme, coloca dentro de uma proveta de 50 ou de 100 ml, a quantidade de emulsão que você colocar nessa proveta você adiciona de água. Então, por exemplo, 20 ml do creme com 20 ml de água. Ao se fazer isso e homogenizar essa água com o creme, com a emulsão, não ocorrer essa fração de fases e essa emulsão ficar apenas mais fluida, significa que essa emulsão tem mais água. Então é uma emulsão óleo em água. Ou eu posso pegar 20 ml dessa emulsão e ao invés de adicionar 20 ml de água, adiciono 20 ml de um óleo, por exemplo, óleo mineral, faço a homogenização dessa mistura do óleo com o creme. E se ao fizer isso não ocorrer a separação de fases da emulsão e ela manter a sua estabilidade, significa que essa emulsão tem mais óleo. Então ela é uma emulsão água em óleo. Se eu pegar a mesma quantidade de creme e misturar com a mesma quantidade de água em uma proveta, homogenizar, e ao fazer isso ocorrer a separação de fases, fase aquosa na fase inferior e fase oleosa na fase superior, significa que essa emulsão tem mais óleo, então ela é uma emulsão do tipo água em óleo. Se eu pegar os 20 ml dessa emulsão, misturar com 20 ml de óleo, e ao se fazer a homogenização dessa mistura, e eu tiver a ruptura, quebra ou corre a essência da emulsão, significa que essa emulsão tem mais água, então ela é uma emulsão óleo em água. Um outro teste a ser realizado consiste na utilização de corantes. Os corantes podem ser hidrofílicos, solúveis em água, ou lipofílicos, solúveis em óleo. Se você pegar um creme, uma emulsão de uso tópico, de coloração branca, e adicionar a ela um corante hidrofílico, seja de qual cor for, e essa emulsão adquirir uma coloração homogênea em relação ao tipo de corante que for utilizado, significa que essa emulsão tem mais água, então ela é uma emulsão óleo em água. Se eu pegar uma emulsão, e ao invés de utilizar um corante hidrofílico, ou adicionar um corante lipofílico, e ao se fazer isso, essa emulsão de coloração branca, adquirir uma coloração homogênea referente à cor do corante lipofílico que foi utilizado, significa que essa emulsão tem mais óleo, então ela é uma emulsão água em óleo. Entretanto, se eu pegar uma emulsão de coloração branca e adicionar a ela um corante hidrofílico, e essa emulsão não se corar uniformemente, eu tiver gotículas coradas, de acordo com a cor do corante utilizado num fundo branco, significa que essa emulsão coroa apenas gotículas de água em menor quantidade na emulsão. Então, essa emulsão que tem mais óleo, ela é uma emulsão água em óleo. Se eu pegar um corante lipofílico e adicionar a uma emulsão, e ao invés de ela se corar uniformemente, ou obtiver apenas gotículas coradas num fundo branco, significa que esse corante lipofílico teve afinidade apenas pelos glóbulos da fase interna, essa emulsão então tem mais água, é uma emulsão do tipo água em óleo. Então, é uma emulsão do tipo óleo em água, porque corou as gotículas na fase interna, num fundo branco, que é aquosa, porque é a fase externa, por não ter afinidade com o corante lipofílico, ela não se cora uniformemente. Então, corrigindo, se você utilizar um corante lipofílico, e você tiver gotículas coradas num fundo branco, essa emulsão tem mais água, então é uma emulsão óleo em água. As emulsões, apesar de oferecerem uma certa dificuldade quanto ao seu desenvolvimento farmacotécnico, elas são fórmulas farmacêuticas muito apreciadas, porque são capazes de vincular numa mesma formulação, tanto componentes hidrossolúveis como lipossolúveis. E elas podem ser destinadas tanto ao uso interno, apesar de serem menos comuns, de serem encontradas em drogarias, como especialidades farmacêuticas, mas são muito utilizadas pela indústria cosmética e dermatológica, as de uso externo, na forma de cremes ou loções. Um exemplo de emulsão oral de uso interno, na forma de uma emulsão, água em óleo, utilizando o óleo mineral como catártico lubrificante para a limpeza do intestino, é essa mostrada aí para vocês. No preparo dela, se utiliza-se o método da goma seca, que envolve quatro partes de óleo para duas partes de água para uma parte de goma como agente emulsificante. No preparo de um litro, ou mil ml dessa emulsão, se utiliza 125 gramas de goma lábrica, duas partes de água, se fizer o QSP para essa formulação aí dos mil litros, subtraído dos outros componentes vai dar 249,96, que é aproximadamente 250 ml, ou seja, são duas partes em relação a uma parte de goma, que é de 125, e quatro partes do óleo mineral, e por isso que está se utilizando 500 ml. Então, se misturam os 500 ml do óleo mineral, as 125 gramas da goma, com 250 ml de água. Posteriormente, vão se adicionar os outros componentes, mas deve-se, antes, solubilizar o flavorizante de baunilha, que é a vanilina em álcool, e depois adicionar ao xarope, a mistura anterior, por trituração. Uma emoção oral muito utilizada na forma de uma especialidade farmacêutica dispensada em drogarias, que é uma emoção do tipo água em óleo, contendo suplementos de vitamina A, D e óleo de fígado de bacalhau, é a emoção Scott. Utiliza-se a emoção para vincular esses componentes, principalmente com o objetivo de mascarar o odor e sabor repugnante, desagradável e indesejado do óleo de fígado de bacalhau, e ainda assim, geralmente a formulação vem com algum flavorizante, para melhorar a palatabilidade. As emoções do tipo água em óleo, se utilizadas em doses maiores, elas podem oferecer efeito laxante, assim como é o caso da emoção em Scott. Uma outra emoção de uso oral, disponível como especialidade farmacêutica dispensada em drogarias, é a emoção de semiticona, que é um antiflatulento que diminui a tensão superficial de gases ou bolhas no trato digestivo, muito indicada para casos de deglutição de ar, no caso de lactentes, cólicas, inchamento ou intolerância à lactose, que geralmente tendem a levar à formação de gases no trato gastrointestinal. As emoções podem ainda ser utilizadas por via endovenosa, tendo uma restrição de que não se pode ser do tipo água em óleo, devido ao risco de embolia, porque esse tipo de emoção contém uma maior concentração de óleos, e esses glóbulos podem obstruir capilares ou vasos sanguíneos de menor calibre. Por via endovenosa, só se deve utilizar emoções do tipo óleo em água e assim mesmo deve-se ter grande atenção quanto ao diâmetro e uniformidade dos glóbulos dispersos no preparo desse tipo de emoção e quanto ao tipo de agente emulsificante utilizado. Emoções do tipo óleo em água por via endovenosa são muito requeridas para nutrição parenteral, em que você consegue vincular numa mesma bolsa tanto água e minerais e vitaminas hidrossolúveis na fase acosta da emoção e as vitaminas lipossolúveis na fase oleosa da emoção. As emoções para o uso externo são muito utilizadas, bem mais do que para o uso interno, devido a esse aspecto leitoso ou cremoso que as tornam bastante atrativas, elegantes e convenientes, e por isso que elas são muito exploradas pela indústria dermatológica e na área da cosmetologia. As emoções para o uso externo oferecem algumas vantagens em relação a outras formas farmacêuticas de uso tópico, como a facilidade de se espalhar sobre a área afetada, elas são de mais fácil remoção e têm menor chance de manchar em roupas quando em comparação com pomadas, por exemplo. As emoções do tipo óleo em água são mais fluidas, contêm maior quantidade de água, são mais requeridas para o preparo de cosméticos destinados a pessoas de pele de clima tropical que tendem a ser menos ressecadas, elas têm uma sensação mais agradável ao toque, entretanto, têm um efeito lubrificante menor. As emoções água e óleo são mais utilizadas para o preparo de cosméticos em regiões de clima temperado, onde o inverno é rigoroso, as pessoas naturalmente tendem a ter uma pele mais ressecada nesses locais, ou então para cremes que requeram excelente espalhabilidade, diminuindo o atrito com a pele, como é o caso dos cremes para massagem. As emoções podem ser classificadas em três tipos de acordo com a viscosidade ou a resistência à fluidez que elas venham a apresentar. Emoções de alta viscosidade são conhecidas como cremes, emoções de viscosidade intermediária são loções, e as emoções mais fluídas e menos consistentes ou viscosas que nós temos são os leites hidratantes. No preparo das emoções, devem ser pesados todos os componentes lipofílicos, todas as matérias graxas, todos os componentes lipossolúveis em béqueres e aqueles que líquidos medidos em provetas, e todos esses componentes devem ser adicionados ao mesmo béquer. Separadamente, a água com todos os componentes hidratantes devem ser pesados em béqueres, aquelas matérias-primas líquidas medidas em provetas, e todos esses componentes adicionados a um outro béquer. Os componentes da fase oleosa devem ser levados para aquecimento separadamente dos componentes da fase aquosa, que devem estar em um outro béquer. Essas fases devem ser levadas para aquecimento separadamente. É indicado que a fase aquosa atinja a temperatura um pouco superior à da fase oleosa, uma vez que a fase aquosa tem maior facilidade de perca de calor. Na literatura se preconiza a fase oleosa ser aquecida até 80 a 85 graus e a aquosa entre 85 e 88 graus, mas usualmente mantém o aquecimento da fase oleosa até 75 graus e da aquosa até 85 graus. Atingidas as devidas temperaturas, deve-se verter a fase aquosa sobre a fase oleosa e manter sobre constante agitação essa emulsão em um agitador mecânico ou manualmente com bastão de vidro até que a emulsão perca calor, chegue à temperatura ambiente e adquira a consistência desejada. Após verter a fase aquosa na oleosa e manter a agitação ou homogenização até a perca de calor para adquirir a consistência de creme ou de ilusão alguns componentes só devem ser adicionados após a perca de calor da formulação. Essências e componentes termolábeis, por exemplo, só devem ser adicionados abaixo de 40 graus uma vez que as essências geralmente contêm óleos essenciais que se volatizam facilmente com o calor e componentes termolábeis se adicionados acima de 40 graus na emulsão podem ter degradação de seus compostos e ter a sua atividade comprometida. e a sua atividade comprometida.